Olá, espectadores do canal do site Papo de Cinema aqui no YouTube. Olha só que presença divertida nesse vídeo. Estevam Nabote, protagonista da comédia Um Dia Cinco Estrelas, que estreia nos cinemas brasileiros em 6 de julho. Prazer, Estevam. Bom te receber por aqui. O prazer é todo meu, Vitor. Muito obrigado, de verdade. Estevam, eu sei que a tua estreia como protagonista de cinema, e posso estar enganado, inclusive, mas eu estava revendo ali a tua filmografia e eu acho que a tua estreia, inclusive, nas telonas, né? Porque os outros filmes que tu participou foram telefilmes, eu estou enganado. Exatamente. Foram alguns para o streaming. Um só que foi o do Gogó do Paulinho, que eu fiz uma participação, mas esse é o primeirão, assim, que eu tenho mais tempo de tela, sabe? E foi uma das oportunidades, assim, mais incríveis da minha vida. Pois é, e dentro disso eu te pergunto como é que foi essa transformação, de sair dos palcos de stand-up pra telona como protagonista, não estar mais decorando textos próprios, né? Mas decorando textos onde tu vai ter grandes diálogos e tu tem realmente muitos diálogos durante o filme, né? Foi uma experiência nova, uma responsabilidade muito grande, mas eu tive muita sorte dos roteiristas estarem ali comigo, né? Me dando essa liberdade. O diretor, o Xuxian, maravilhoso, deixando a gente bem, ouvindo as nossas propostas e dirigindo não só a cena, mas dirigindo o ator, sabe? Tem muito diretor que só dirige a cena, né? Ele não. O Xuxian é um cara que dirige a cena e o ator. Ele escuta, ele ouve. Então, acho que foi uma oportunidade muito maneira, principalmente pelas pessoas que estavam ao redor desse filme, fazendo com que ele funcionasse, sabe? Pedro Paulo não tem do que reclamar. Tem uma família linda que o apoia em tudo. Você precisa arrumar um emprego. Tomar vergonha nessa cara, que isso? E o grande amor da sua vida. O mozão. Quem é o tesouro do papai? Parece até fora. E aqui, uma informação de bastidores. O Papo de Cinema estava no passado acompanhando as filmagens de Um Dia e Cinco Estrelas. Estevam Nabote, nos intervalos das gravações, ficava fazendo piadas, quase que não deixava os seus colegas se concentrarem de tantas piadas e imitações que ele fazia. Então, Estevam, eu acompanhei apenas um dia, mas eu tenho certeza que... Tu falou do Xux, né? O Xux, a tomada comandar comédias. Tenho certeza que foi um ótimo ambiente de gravações. Vocês se divertiram bastante. Oi, Vitor. Foi muito divertido, cara. Porque eu lembrei, você estava no set. Não foi você que estava no set. O clima que a gente estava, a gente estava gravando na loja, onde a Manu trabalha. E é o clima que tem... A gente tem esse clima nos bastidores para, na hora do ação, a gente passar esse clima para a galera que está assistindo. Então, acho que faz muita diferença. Então, todo mundo estava muito energizado, todo mundo muito feliz, alimentado, né? Feliz, que é a melhor parte. E foi muito divertido. E era legal, porque a gente já chegava quente na hora do ação, né? Então, o esquenta era o bastidor. Estevam, como é que foi contracenar com os teus colegas? Quem tu mais contracena no filme, né? É a Aline Campos e também a Nanny People. Só que a Nanny People também é parceira de comédia, né? Acho que até vocês já se conheciam ali. Como foi essa dobradinha? Cara, foi sensacional, assim. A Aline, eu... Generosa, muito generosa. Me ajudava em cena diversas vezes, assim, de tipo, vem um pouquinho mais para cá na bote, sabe aquele negócio? Porque ela já tem uma experiência gigante. E a Nanny, cara. A Nanny é uma entidade, né? A Nanny é a entidade da comédia. Eu cresci com a minha mãe gargalhando da Nanny People, dos meus pais vindo da Nanny People. E a gente gravou o LOL, né? Que é um reality de comédia. E a Nanny, ela me ensinou. Eu posso dizer isso. A Nanny me ensinou a colocar drama na comédia. Entendeu? A colocar um comediante, né? Mas que passasse esse drama. Tanto que chega o momento dramático do filme. E eu falei para ela, assim, chamo ela até hoje de mãe, né? A Nanny falou, Mamãe, eu estou um pouco nervosa. Ela falou assim, fica tranquilo. Relaxa. Você sabe o que eu tenho que fazer. Então, esse apoio, né, que a gente teve nos bastidores e com essas duas atrizes generosas, para mim, valeu muito a pena. E uma curiosidade que eu vou dar para o papo de cinema, eu não tenho carteira de motorista e não sei dirigir. Que maravilha, hein, senhor? Uma grande curiosidade. Isso aparece, inclusive, nos créditos finais. Galera empurrando atrás do carro. Estevam não sabe. Ih, gente. Muito obrigado. Valeu por esse papo de cinema. Parabéns pelo filme. E até o próximo lançamento. Pô, tamo junto, Vitor. Muito obrigado pelo carinho. Até dia 6 de julho, hein? Vambora. Até mais. E até mais.